Mas afinal de contas, o que eu devo fazer entre a concepção e a manifestação do meu desejo? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Nós vamos descobrir o que Neville Goddard nos fala sobre isso no vídeo de hoje. Vem comigo! Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Jéssica Guedes e esse é o seu canal sobre lei da atração. Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo de estudos do livro Despertar da Consciência. Como eu disse no início, nós vamos falar sobre o que deve ser feito entre a concepção do desejo e a realização dele. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho um desejo de manifestar algo e esse tempo entre a concepção dele e a manifestação dele, o que deve ser feito? Eu devo agir de alguma forma? Nós vamos ver o que Neville Goddard tem a nos dizer sobre isso. E ele inclusive vai falar sobre o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, como que ele casa aí dentro da manifestação dos desejos? O que será que Neville Goddard tem a nos dizer sobre isso? Nós já vamos ver tudo isso e um pouco mais no vídeo de hoje. Se você caiu de paraquedas aqui e não conhece o Despertar da Consciência, se trata de uma edição especial com sete livros diferentes de Neville Goddard. Hoje nós vamos estudar o capítulo 21 que se chama Livre-Arbítrio. Ele está dentro do livro O Poder da Consciência e dentro do livro Despertar da Consciência. Se por acaso você quer muito comprar o livro e quer de quebra apoiar esse canal, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição. Se você comprar através do nosso link, estará apoiando esse canal também. Como sempre, eu vou ler trechos aqui. E aí nós vamos falar um pouco mais sobre o que Neville Goddard quis dizer com aquelas palavras. Eu vou trazer alguns exemplos do cotidiano. E se você também quiser depois assistir os outros vídeos que eu já trouxe de estudos, eu vou deixar os links aí embaixo na descrição e também no primeiro comentário. Aí você pode assistir os vídeos anteriores. Aqui Neville Goddard sempre traz falando sobre o que ele chama de Lei da Concepção ou Lei da Assunção. Que é uma forma de manifestar os seus desejos, tomando a concepção de já ser aquilo que você deseja. Como eu já expliquei em outros vídeos, na Lei da Atração a gente acredita em quê? Que a gente atrai aquilo que a gente deseja. Então eu desejo algo, eu vou vibrar, vou ter pensamentos e sentimentos gerados através do pensamento. Então eu vou ter o sentimento dentro daquela vibração e aí eu vou atrair aquilo para mim. Mais o mesmo. Se eu tenho vibrações positivas, vamos dizer assim, de amor, gratidão, enfim. Eu vou manifestar aquilo, eu vou atrair aquilo para a minha realidade. Se eu tenho ali pensamentos nocivos, eu vou vibrar baixo e aí eu não vou conseguir manifestar aquilo que eu desejo. Pelo contrário, eu vou acabar atraindo coisas que sejam em sintonia com aquela vibração. Já na Lei da Concepção ou na Lei da Assunção, né, que eu vou dar a diz o seguinte. Que todas as realidades já coexistem. O que você deve fazer? Você deve mudar a sua concepção de ser, o seu eu sou interno. E a partir do momento em que eu mudo a minha concepção, eu estou manifestando naquele momento a realidade que eu desejo. Então, por exemplo, se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu devo mudar a minha concepção. Então eu não sou mais a Jéssica que não é bem-sucedida. Eu passo a me tornar a Jéssica bem-sucedida. E aí, eu já trago aquela realidade para o presente. Então eu estou manifestando, estou conquriando aquela realidade. E não estou atraindo. Uma pergunta que muitas vezes fazemos é... O que deve ser feito entre a concepção do desejo realizado e sua realização? Nada. É um erro achar que além de assumir o sentimento de desejo realizado, você possa fazer alguma coisa para auxiliar a realização do mesmo. Você acha que você pode fazer alguma coisa e você quer fazer alguma coisa, mas na verdade você nada pode fazer. A ilusão de que você tem um livre arbítrio para fazer essa escolha é apenas ignorância sobre a lei da concepção. Na qual toda a ação se baseia. Tudo acontece automaticamente. Tudo que acontece com você. Tudo que é feito por você acontece. Suas concepções conscientes ou inconscientes direcionam todos os seus pensamentos e suas ações em direção a sua realização. Para entender a lei da concepção, para convencer-se da sua verdade, você precisa liberar-se completamente da ilusão de que você tem um livre arbítrio para realizar as suas ações. O livre arbítrio na verdade significa que você tem a liberdade para ter qualquer ideia que você deseja. Assumindo a ideia como um fato, ela é convertida em realidade. Fora isso, o livre arbítrio não se aplica e tudo acontece de acordo com o seu conceito assumido. Eu recebi uma mensagem ontem falando, ah, você não acha meio... Eu não lembro exatamente quais foram os termos da pessoa, mas falou assim, ah, como que você vai ignorar toda a sua realidade? Vai começar a comprar coisas para a sua casa, sendo que você não tem aquela casa e tudo mais. Mas o que a gente tem que se apegar é ao sentimento de ter aquilo. Então você vai começar a sentir que aquilo é uma realidade, que você já tem aquilo e você vai começar a agir como se já tivesse a casa. Então, por exemplo, você não necessariamente precisa começar a estocar os móveis e comprar e colocar tudo na sua casa nova. Ou se não, ah, eu sou rica, então eu vou começar a torrar todo o cartão de crédito e agir como rica. Não necessariamente. Você vai ter atitudes daquela pessoa que tem aquilo. Por exemplo, vamos supor que você quer aí ser bem-sucedido. O que você pode fazer? Coisas que estejam dentro da sua alçada. Então, Jéssica, o que pessoas bem-sucedidas fazem? Ah, elas investem em dinheiro. Beleza, mas eu nesse momento não tenho dinheiro. Gente, com 30 reais você começa a investir. Se você começa a investir 30 reais, você já começa a circular e começa a ter essa sensação de que você é bem-sucedido. Entende? Você não precisa fazer coisas assim mirabolantes. Você precisa assumir o sentimento de que aquilo já é real. Eu me lembro, ele agora, de um exemplo, de um vídeo que vocês, inclusive, uma querida inscrita aqui do canal, eu não vou lembrar o nome dela, mas eu agradeço de coração, ela sabe que ela mente com esse vídeo. E é da Mariana Rios. E esse vídeo eu só não postei aqui no canal por questões de direitos autorais. Mas ela conta que antes dela ir atrás da casa dela, dos sonhos dela, ela queria muito uma determinada geladeira. E aí parece que ela foi atrás dessa geladeira e aquela geladeira, o valor dele era extremamente alto. E ela falou, eu não vou pagar por essa geladeira. O valor é muito alto, tipo o valor de um carro, se eu não me engano, uma coisa assim. Só que aí o que ela fez? Ela começou a procurar pela casa pra ela comprar ou pra alugar, não me recordo bem, em São Paulo. E aí toda casa que ela ia, ela ia direto pra cozinha e ficava pensando, hum, aqui eu não vou comprar porque aqui não cabe a minha geladeira. Ela tomou a concepção de que ela tinha aquela geladeira. Ela começou a imaginar que a geladeira não caberia ali, porque na cabeça dela ela já tinha aquela geladeira. Por mais que ela não fosse comprar a geladeira, porque ela naquele momento não achou que valeria a pena, ela tinha essa sensação de que ela tinha aquela geladeira. Ela ia na casa e olhava ali e falava, não, aqui não cabe a minha geladeira. Hum, será que aqui cabe a minha geladeira? E aí ela foi de casa em casa. Aí ela disse que ela chegou à conclusão da casa ideal dela, da casa que ela ia fechar, quando ela chegou na cozinha e adivinha só o que tinha ali naquela cozinha. Exatamente a geladeira que ela visualizava e que ela queria, exatamente aquela geladeira que antes já tinha pesquisado e que ela queria ter, estava já inclusa na casa. Então ela não precisou pagar pela geladeira e aí ela comprou a casa, ou alugou, eu não me recordo agora, mas a casa já veio com a geladeira dos sonhos dela. Então a partir do momento em que você se visualiza já tendo algo e já traz como uma realidade, você já está manifestando aquilo, porque as suas ações, os seus pensamentos, tudo vai ser direcionado. Pensa, se você é uma pessoa, por exemplo, introvertida, uma pessoa que está sempre fechada e tudo mais, você vai ter atitudes e pensamentos e sentimentos e toda a sua realidade vai ser uma. Agora se você mudar a sua chave interna, se você mudar a sua concepção de ser e começar a agir como uma pessoa extrovertida e você assumir de que você é aquela pessoa extrovertida, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações, as pessoas que você vai conhecer vão ser outras, porque você vai estar aberto a conhecer novas pessoas, os seus pensamentos vão te direcionar para certas atitudes, certas vivências, certas coisas que até então não eram do seu convívio. Se você coloca na sua cabeça de que você é uma pessoa rica e começa a agir hoje como uma pessoa rica, você não necessariamente vai precisar pegar o seu cartão de crédito e torrar, falar assim, Ah, eu sou rica, eu vou jogar dinheiro para o céu e tudo mais. Não é essa a ideia. E sim você começar a pensar, a não ser que você seja esse tipo de pessoa rica, né? Mas aí é meio complicado, porque você tem que ter uma educação financeira. Então o que pessoas ricas fazem? Ah, pessoas ricas têm educação financeira, pessoas ricas investem, pessoas ricas têm amizades com outras pessoas bem-sucedidas. Lembra, você é a média das cinco pessoas que andam com você, né? Que te envolvem ali. Então, se você cria em você essa circunstância, essa concepção de que você é, você começa a agir, começa a experienciar, você começa a ter convívio com pessoas que fazem aquelas atitudes, que tomam aquelas atitudes e, enfim, que têm pensamentos semelhantes. E aí você já traz aquela realidade para a sua realidade. Então é essa a ideia, você começar a trazer hoje este sentimento e que vai mudar toda a sua realidade. A partir do momento em que o meu interno muda, o meu externo muda junto. Se você vai e muda, por exemplo, o seu sentimento de ser uma pessoa, você às vezes tem um sentimento de inferioridade e você começa a trabalhar sua autoestima, vamos supor, então, ah, eu sou uma pessoa que tem super baixo autoestima, né? Tenho a minha autoestima lá embaixo. E você começa a trabalhar integramente sua autoestima, toda a sua realidade vai mudar. Porque a sua forma de se comportar, os seus pensamentos sobre si mesmo e sobre as outras pessoas vai mudar. Você vai se sentir mais à vontade de falar com as outras pessoas, de ir em lugares em que você não iria, porque você tinha essa baixa autoestima. Então toda a sua realidade vai mudar. E a partir do momento em que a sua realidade muda, você vai sendo direcionado para a manifestação daquele desejo. Então se eu tenho, por exemplo, na minha mente aqui que eu vou manifestar a minha casa dos sonhos e começo a agir como, ah, eu vou pesquisar aqui algumas coisas para mobiliar. Pode fazer já a sua lista ali no site das coisas, como que vai ser a casa, como que você vai decorar a casa dos seus sonhos. A partir desse momento, as pessoas certas, as situações, as coisas, os pensamentos, tudo vai começar a surgir na sua realidade para que aquilo se manifeste mais cedo ou mais tarde. Porque você já está agindo como se. Você já mudou internamente. Então, neste caso, voltando, você não precisa fazer nada no sentido de eu vou fazer um planejamento, eu vou ter que fazer isso, isso, isso. Segundo, né, eu vou dar. A única coisa que você tem que fazer é mudar o seu conceito sobre si mesmo. Então, por exemplo, você quer manifestar o emprego dos seus sonhos? Começa a agir como uma pessoa que tem emprego dos seus sonhos. Começa, ah, uma pessoa que tem emprego dos meus sonhos faz o quê? Faz, tem determinados cursos no currículo, fala inglês, sabe? Como essa pessoa se sente? Como essa pessoa age? Começa a agir, sentir, pensar como a pessoa que já tem. Que mais cedo ou mais tarde aquilo vai se transformar na sua realidade também. Eu, por mim mesmo, não posso fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade do Pai, quem me enviou. João 5, versículo 30. Nessa citação, o Pai, obviamente, refere-se a Deus. Em um capítulo anterior, Deus é definido como Eu Sou. Uma vez que a criação está consumada, o Pai nunca está em posição de dizer, eu serei. Em outras palavras, tudo já existe. E a consciência infinita, o Eu Sou, fala apenas do tempo presente. Então, Ele está dizendo o seguinte, que você não será. O Eu Sou, a sua consciência de ser, deve ser agora. Ora, você já é a pessoa que tem a casa dos seus sonhos, que tem a realidade que você quer manifestar. E você não vai ser, você já é. Então, a partir do momento em que eu já sou aquilo, eu não preciso fazer nada. Não, eu já sou. E todas as coisas vão me encaminhar para a realização daquilo. Tanto é que Ele fala aqui do livre-arbítrio, Ele fala que o livre-arbítrio é uma ilusão. Que, na verdade, todas as ações, tudo que a gente vai fazer, a partir do momento em que a gente tem aquele desejo, vai levar para a manifestação daquilo. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, versículo 42. Eu serei, é uma confissão de que eu não sou. A vontade do Pai é sempre eu sou. Enquanto você não perceber que você é o Pai, que é apenas um eu sou, e que o seu ser infinito é o eu sou, sua vontade sempre será eu já sou. Na lei da concepção, a sua consciência de ser é a vontade do Pai. Uma mera vontade sem essa consciência é apenas a minha vontade. Essa grande passagem, tão pouco compreendida, é uma perfeita declaração sobre a lei da concepção. Ele está dizendo o seguinte, que na lei da concepção, se você só tem uma vontade de ser, por exemplo, ah, eu tenho vontade de ter a casa dos meus sonhos, mas você não tem a consciência de ser, aquilo é só uma vontade. Então, se você tem uma vontade e você já assume que você é aquilo, você começa a tomar atitudes, o sentimento de ser aquilo, você já está trazendo para a sua realidade, essa realidade, o seu eu sou. É impossível fazer qualquer coisa, você deve ser para ter, olha só. Então, a partir do momento em que eu sou próspera, que eu sou bem-sucedida, que eu sou saudável, que eu sou amada, que eu sou, enfim. A partir do momento em que eu sou, eu passo a ter aquilo que eu desejo. Pense por um minuto. Se você tivesse um conceito diferente de si mesmo, tudo seria diferente para você. Você é o que é e por isso tudo é o que é. Os eventos que observa são determinados pelo conceito que você tem de si mesmo. Se você mudar o seu conceito de si mesmo agora, os eventos à sua frente, no tempo, serão alterados. E quando alterados, eles formam uma nova sequência determinada a partir do momento quando houve a alteração do seu conceito. Você é um ser com poderes de intervenção que permitem que você, através de uma mudança de consciência, altere o curso dos eventos observados. Na verdade, permite que você altere o seu futuro. Então, todas as coisas, todas as suas atitudes, os seus pensamentos, quem você acredita ser, te trouxeram até aqui. Então, quem você é hoje? Você pode dizer, ah, eu sou uma pessoa assim, sou uma pessoa assada. E quem você é, provavelmente, está fortemente ligado aos pensamentos que você tem sobre você, sobre a sua realidade, sobre tudo isso que você experiencia. Por quê? A partir do momento em que eu tenho um pensamento, eu tenho sentimentos e eu tenho também atitudes referentes àquilo. Então, se eu acredito que o mundo é de determinada forma, eu vou agir dentro desses pensamentos. Eu vou ter atitudes congruentes aos meus pensamentos, não é? A partir do momento em que eu mudo o meu conceito de mim, eu estou também mudando o meu futuro. Por quê? Eu mudei o meu conceito sobre mim mesma, eu vou mudar também as minhas atitudes, o meu sentimento de ser. Ou seja, eu não sou mais quem eu era. Agora, eu sou uma nova pessoa. Eu tenho novos pensamentos. Eu me sinto diferente. Eu ajo diferente. Meus comportamentos são outros. Então, o meu futuro será outro também. É o efeito borboleta. A partir do momento em que eu faço uma coisa diferente, todo o meu futuro muda junto. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, ruim, vamos dizer, entre aspas, bom, ruim, é uma coisa relativa. Mas se eu tenho atitudes que não são muito legais, e eu mudo e começo a ter atitudes boas, então, mais cedo ou mais tarde, o futuro também está sendo modificado. Porque as minhas atitudes hoje, os meus pensamentos, eles já estão moldando tudo aquilo que está por vir. E tudo isso está me levando para algo, que é a manifestação do meu desejo. Então, se eu quero uma realidade de prosperidade, e eu começo agora a agir e ter sentimentos, pensamentos congruentes àquilo, eu estou me levando para um futuro que está fortemente relacionado àquilo que eu desejo. Negar as evidências dos sentidos é assumir o sentimento do desejo realizado a tal ponto em que sua concepção seja criativa e determine uma atmosfera. Sua concepção, quando nobre, aumenta sua confiança e lhe ajuda a alcançar um nível mais elevado de si. Se, por outro lado, o seu conceito for indesejável, ele lhe gera dificuldades e antecipa a sua decadência. Assim como os pressupostos desejáveis criam uma atmosfera harmoniosa, do mesmo modo, os sentimentos de dificuldade e amargura geram ambientes difíceis e amargos. Ou seja, muito cuidado com as suas concepções. Quantas vezes a gente não começa a colocar carameola na nossa cabeça? Às vezes a gente está lá sem fazer nada e começa a viajar na maionese, e começa a pensar não, mas não vai dar certo. Nossa, você viu? Nossa, ninguém gosta de mim. Sabe aqueles pensamentos? Às vezes são os pensamentos intrusivos. Se a gente começa a acreditar e aceitar aquilo para o nosso eu sou e trazer aquilo como a verdade para a gente, a gente só está trazendo o quê? A realidade que a gente não deseja. E aí é que ele fala, né? Que a gente acaba antecipando a decadência, gerando dificuldades. Porque as dificuldades, muitas vezes, somos nós mesmos quem colocamos na nossa mente. Ai, não vai dar certo. Ai, nada funciona. O mundo é um caos. Não sei o quê. Então, muitas vezes, isso tudo está só na nossa cabeça. Se você for observar, nada daquilo que a gente imaginou, ai, vai dar tudo errado, eles vão fazer isso, nossa, eu vou me apresentar, eles vão me vaiar na frente, vão falar assim, falar aquilo, falar... Se eu aceito aquilo e eu trago esse conceito, essa concepção para mim, para a minha realidade, eu estou me afundando. Da mesma forma, se você trouxer uma concepção que vai te agregar, vai te colocar para cima, aquilo vai só te favorecer ainda mais, vai te trazer uma realidade ainda melhor para você. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se alguma virtude há, ou se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, versículo 8. Isso significa fazer com que suas concepções sejam as mais elevadas, as mais nobres e as mais felizes. Não há melhor momento para começar isso do que agora. O agora sempre é o momento mais oportuno para eliminar todos os seus conceitos indesejáveis e para concentrar-se apenas no que é bom. Assim como para si, deseje o bem e a herança divina para as outras pessoas. Veja só o bem que elas possuem, o bem que há nelas. extraia o melhor das pessoas para confirmar e reafirmar a sua sincera concepção do bem que há nelas. E você será um profeta e um curador para elas, pois a realização inevitável aguarda por todas as concepções persistidas. Ou seja, espere sempre o melhor das pessoas. A gente já viu em outros vídeos de estudos do livro Despertar da Consciência que a gente tem esse poder de influenciar mentalmente os pensamentos que as outras pessoas têm sobre nós mesmos, sobre elas mesmas. Então, se você quer uma realidade melhor, você quer atitudes melhores vindas de você e dos outros, espere o melhor, imagine o melhor. Não fique ali pensando que o pior vai acontecer, que fulano vai dizer isso, que fulano vai dizer aquilo, que fulano é isso. Você só está manifestando aquilo que você não quer. Ao contrário disso, tenha bons pensamentos. Ele fala assim, que o melhor momento é o agora. Ou seja, não jogue para amanhã, não espere que há um dia... Não, o agora. Hoje já é o momento ideal para você começar a mudar a sua concepção sobre si mesmo. Trazer uma concepção mais positiva sobre quem você é, quem você deseja manifestar na sua realidade. O que você está manifestando agora? Você pode, nesse momento, parar esse vídeo... A gente já está finalizando. Mas, assim que a gente finalizar esse vídeo, você pode começar a refletir sobre quem você acredita ser hoje. Qual é a concepção que você tem sobre si mesmo? Quem você deseja se tornar? Começa, aos poucos, trazer essa realidade, esse sentimento acima de tudo. O sentimento de ser essa pessoa, essa nova pessoa que você deseja. Você pode listar no caderno. Eu quero ser mais amável, eu quero ser isso, ser aquilo. Melhor ainda, escreva no presente. Eu sou mais amável, eu sou rica, eu sou saudável, eu sou não sei o quê. E trava para agora aquelas características daquilo que você deseja. Então, se você é uma pessoa rica, comece agora a ter essa atitude dessa pessoa rica. Então, se você é uma pessoa saudável, comece agora a ter atitudes da pessoa saudável que você deseja se tornar. E aí, gente, gostaram do vídeo de hoje? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Lembrando que se você quiser comprar o livro Despertar da Consciência e de Quebra Apoio ao Canal, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição e no primeiro comentário. Se você comprar através do meu link, estará apoiando o canal. Gostaria de agradecer aqui aos nossos membros do canal. Eu agradeço de todo o meu coração por vocês apoiarem esse trabalho aqui no canal, que eu preparo esses vídeos com todo o carinho do mundo e vocês fazem toda a diferença. Escreve aí nos comentários o que você aprendeu de novo hoje. E se você gosta dos vídeos sobre Neville Godassi, esse vídeo agregou algo aí para a sua realidade. Eu vou amar saber. Vai ser muito importante para mim, tá bom? Lembrando que nós temos um aplicativo na Play Store. Eu vou deixar o link aí embaixo. Tem técnicas, afirmações, meditações, artigos sobre lei da atração e muito mais. Eu tenho certeza de que você vai gostar. Eu vou deixar aqui na nossa tela alguns vídeos que possam ser do seu interesse, tá bom? Gente, eu agradeço do fundo do meu coração por você ter assistido até aqui no Super e Super e Ultra Mega Beijo. Tchau, tchau!